O jogo do Esquadrão Suicida O jogo do Esquadrão Suicida Não tem nada oficial ainda dizendo isso ou não Mas tem os 4 ali que você pode usar Os 4 do Esquadrão Suicida Que é o Tubarão, a Arlequina O cara do Boomerang E o Deadshot lá Que são os jogadores Que você vai poder controlar E parece que vai ser meio isso É uma loucura você estar na cidade Está enfrentando um super herói Nesse caso Que nesse caso a gente está vendo no trilharia o Flash E você vai ter que se virar ali Para derrotar os Minions Do Flash E também derrotar o Flash Depois no final de uma luta de chefão Então, cara Ultra divertido Uma habilidade muito boa pela cidade Pode ver que todos os personagens Tem um tipo de habilidade diferente Habilidades diferentes e distintas Então, cara Eu estou empolgado Achei muito legal Estava com a empolgação zero E agora estou com a empolgação Bem alta Para o jogo aí Do Esquadrão Suicida Mas A gente tem que esperar Para ver se vai ser bom ou não Porque não tem como Eu ser aqui Amandinar E conseguir descobrir Se o jogo do Esquadrão Suicida Vai ser nota 10 ou não Mas pelo que a gente está vendo Parece ser muito bom Os gráficos estão bem bonitos também Não sei se vocês gostaram Achei bem bonito Não só pela fidelidade gráfica de realismo Mas também pela composição Com as cores e tal Achei que ficou bem legal Tirando os Os vilões Os Minions ali Eu achei meio genérico demais Mas quando a gente jogar A gente vai ver No Sunset Overdrive Também era bem genérico Então Vamos dar uma olhada Porque às vezes Isso não impacta tanto assim No divertimento que você tem Jogando Mas é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui Deixem aí nos comentários Se você também está empolgado Para o Esquadrão Suicida Também não esquece de deixar Aquele joinha maroto Para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Holy shit